Música Um furinho, um pouquinho de sangue e uma importância gigantesca. O teste do pezinho está entre os cinco exames essenciais para os primeiros dias de um recém-nascido. Nós evitamos seis grandes doenças ou tratamos quando não podem ser curadas, já ao nascimento, evitando sequelas delas. Um mal necessário que na maternidade Bairro Novo, em Curitiba, é diminuído pelo colo da mãe. Aqui o teste é feito enquanto os bebês estão mamando, seguindo um estudo realizado no Canadá com mil recém-nascidos, que mostrou que o sentimento de dor é menor enquanto os pequenos estão sendo amamentados no peito. Os bebês diminuem muito mais o choro, a agitação motora, o estresse. E também a mãe fica muito menos ansiosa porque ela se concentra em colocar o bebê para sugar, fica muito mais tranquila. A gente percebe isso dia a dia na prática, o quanto tem sido eficaz os bebês sugarem no seio enquanto faz o teste do pezinho. O estudo avaliou a dor medindo mudanças nos batimentos cardíacos e no ritmo da respiração da criança. Na prática, Camila, que é mãe de primeira viagem, aprovou a iniciativa. O Pietro chorou um pouquinho, mas logo se aconchegou e deixou o incômodo de lado. Aqui na maternidade o parto humanizado já engloba isso também, né? Que é esse contato pele a pele da mãe com o bebê, amamentação para acalmar mesmo. Eu acho que acalmou sim, com certeza. E aí E aí E aí E aí